Mari veio acompanhada hoje, mas ela não se contentou em vir trabalhar sozinha, ela trouxe uma pessoa, já é famosa aqui no TVC agora. Como que é seu nome, linda? Maria Donina. Como? Maria Donina. Mais conhecida como? Madô. Deixa eu sair daqui que eu tô escondido atrás do nosso totem aqui. Tudo bem, Madô? Vem cá, cutiu. Ô, meu Deus do céu. Posso dar um abraço aqui? Ô, meu Deus do céu. Você veio visitar o tio? Sim. Você veio com quem? Deixa eu colocar aqui. Com quem que você veio? Com a mamãe. Ah, com a mamãe. Como que você chama a mamãe? Gi? Sim. Gisela? Mamãe não tem nome. O nome da mãe é mãe. É mãe, é verdade, Rudi. Você sabe que esses dias o meu filho Heitor, que tem dois anos e meio, eu vou te defender, tá, Madô? A gente perguntou pra ele, qual que é o nome da tia? Ele falou, nome do tio. Ele falou, meu nome da mamãe. Mãe. Mãe. Ué? É mãe. É mãe. Esse é o nome da mamãe. Ó, o que que você veio? Você veio ver o tio trabalhar hoje também? Sim. Eu fiquei sabendo que você achou que a gente não existia? Não. Você achou que a gente era de mentira? Sim. A gente existe, Madô. Pra alegrias de um e tristezas de outros. É. Pois é. Madô, fala quantos aninhos você fez ontem. O tempo foi seu aniversário. É. Dia 13 de fevereiro. Fala pro pessoal de casa quantos aninhos. Cinco. Cinco? Cinco. Você tá na escola? Não. Não tá na escola? Tá de férias, né? Tá de férias. Tá de férias. Madô, quero dizer que você é uma linda, tá? Todo mundo aqui é apaixonado por você. Todo dia fica todo mundo babando nas suas fotos. É verdade. Todo mundo fica ali e fala, ai meu Deus do céu, tem gente aí que tá querendo ser mãe e depois começar a ver suas fotos. Sim. Dá um abraço no tio. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Obrigado por ter vindo aqui ver o tio, tá? Fiquei muito feliz. Tá. E cuidado com essa menina aí, viu? Ela vai ficar te mimando. Ai, demais. Vamos lá? Deixa eu levantar aqui, o tio tá com o joelho muito estourado. Nossa, nem fala. É que eu sou um ex-atleta, né? Aí estourou o joelho. Ex-atleta. Madô, ó, beijo do tio pra você, tá? Obrigado por ter vindo ver a gente. Fala tchau. 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 Tchau.